Música 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 A Custão da Custão É sério Música 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 Não pôrgias de escêpso-mão uma hora e a sua cabeça, não pês, amigas, amigas, não pês, e a senhora a primeira vez a primeira vez eu vou te dar Eu sou o meu coração muito poderoso mas eu não me enuma mas eu não me enuma eu já me enuma eu não me enuma eu não me enuma Música